Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de automobilismo, porque no fim de semana, lá em São Paulo, vai rolar a primeira prova oficial do ano. Um campeonato aberto para os pilotos da Fórmula 3 e claro que o brasiliense Lucas Foreste vai estar lá. Ele foi um dos destaques da F3 inglesa ano passado e antes de ir para a competição em São Paulo, ele recebeu o repórter Gabriel Ramos e contou como que foi essa paixão pela velocidade, como que ela começou, olha só. Funciona até hoje. O Lucas cansou de afrontar com essa moto aí. Meu pai me deu quando tinha 4 anos de idade e daí todo dia que chegava da escola não parava de destruir a grama da minha mãe, dando voltinhas ali. Acabei atropelando meu pai várias vezes, mas foi que tudo começou. Ele tinha tudo para ser piloto de motocross, já estava até acompanhando o pai por aí. Mas um dia... Quebrei um pouco, costela, cavícola e na corrida. Era o segundo, tentei passar o primeiro. Fiz um pulo mega e não consegui finalizar, então acabei que encerrei minha carreira de motocross. Passou para o automobilismo. Sem abandonar a velocidade, Lucas descobriu que poderia ir ainda mais longe sentado num cockpit. Aos 19 anos, já correu duas temporadas na Fórmula 3 inglesa. Em 2011, ganhou um montão de troféu. A coleção do quarto está cada vez maior. Em 2012, ele deve ser um dos pilotos da WSR, categoria que pode projetar o piloto para a Fórmula 1. Eu me sinto próximo cada vez mais, cada dia que eu acordo, meu sonho eu acho que vai ser realizado um dia. O mecânico da equipe do Lucas na Fórmula 3 inglesa está passando férias na casa do piloto. E ele não tem dúvida de que um dia o Lucas estará na Fórmula 1. Fórmula 1? Sim. E todo piloto que sonha com a Fórmula 1 precisa entender de acerto de carro. E o Lucas começou a aprender cedo. Dá até para dizer que o Lucas cresceu dentro de uma oficina. É que ele tem uma dentro de casa. É aqui que ele já passou boa parte do tempo mexendo em peças, ferramentas. Sempre foi um programa de pai e filho. Lucas, pega ali uma chave fenda, pega um alicate, pega uma chave Allen. Ele com 3 anos de idade, ele já sabia isso. Impressionante. Desmontava, montava tudo. Suspensão, rebound, tudo, bump, essas coisas assim, os nomes mais diferenciados. Eu já aprendi aqui já os nomes e cada vez que eu faço e mexo mais com essas coisas eu tenho mais experiências. Mas a especialidade do Lucas sempre foi acelerar, desde a época que ele andava sobre duas rodas. Pois é, fim de semana o Lucas vai competir lá em São Paulo na F3 Brasil Open. Boa sorte, Lucas! Boa sorte, Lucas!